Quero que você me faça um favor Já que a gente não vai mais se encontrar Cante uma canção que fale de amor Que seja bem fácil de se guardar Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu, que ouve de bom Meu amor O que eu sou Todo mundo fez Me perdi Me esqueci Dentro do seu mundo Procurando a vida com você Quero que você me faça um favor Já que a gente não vai mais se encontrar Cante uma canção que fale de amor Que seja bem fácil de se guardar Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu, que ouve de bom Meu jardim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O que você me faça um amor Que seja bem fácil de se guardar Mesmo que as pessoas lembrem de nós Mesmo que eu me lembre dessa canção Não vai haver nada Não vai haver nada pra recordar Nada que valeu, que ouve de bom Meu amor Meu amor Meu amor O que eu sou Todo mundo vê Me perdi Me esqueci Dentro do seu mundo Procurando a vida com você Não vai haver nada 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 Obrigada.